Salve quebrada, muito boa tarde! Salve quebrada! Quem tá falando aqui é a TH diretamente pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Ô, satisfação aí pra vocês que estão com a gente, certo? E é o seguinte, mano, eu já vi rima louca, louca, louca Mas hoje a gente separou pra você rima que não é só louca As rimas insanas, na verdade é um top 8 Tem uma galera aí pedindo um salve pra gente Se você quiser receber um salve do canal, comenta aqui embaixo Você vai com certeza receber um salve aí É só ficar tranquilo e ter paciência com a gente Porque tem muita pessoa pedindo salve, tá ligado? Então bora de vídeo aí que a gente... Poesia, meu verso é profundo Sabe que de conhecimento eu já te inundo Falou de Rick Mori, você é o segundo Tomar o meu dedo do meio, calma É só paz entre os mundos Aê, aprende como que faz Presta atenção, meu mano, vou explicar uma coisa E você nunca vai se esquecer Fui o maior campeão por dois anos Se eu quisesse ser rei, não baixava o nível pra rimar contra você Presta atenção, como que faz Mano, esse é seu fim Eu tô te dando uma grande chance pra você vir nessa porra e ganha de mim É, pode crer, eu tenho que concordar, isso é verdade Quando um MC não consegue responder, tem que usar argumento de autoridade Isso que cê não consegue, compreendendo a ideia do que você é freguente Sabe que eu tô te esclarecendo aqui E olha que é minha primeira vez Pode pôr, meu mano, até gostei da sua rima Não vou dar pra lá, vou dar bala Sem papo de autoridade, mas sobre o meu nível Alto lá, ei Olha só, meu mano, você sabe que meu verso tem muito endereço Eu faço a rima complexa, isso pra mim nunca teve preço Que legal Do seu nível alto lá Pode olhar no que vem no nacional Alto lá e você não tá Você sempre perde Tá ligado, mano? Ele falou de carne e agora eu não sou carrasco Já achei a orelha que vai habanar o churrasco Tá ligado, não é meu mano, que eu faço o verso que agora eu não desaba Se abanar com essa orelha, o cheiro parar e pinta a molhangaba Otário, usa minha orelha de abanador Tá ligado, quer ser brincadeira Argo teu c*** pegando fogo, a sua massa churrasco Você sabe que é churrasqueira Olha o tamanho dessa orelha, você tá ligado que eu não sou pivete Para esse atapauerte eu vou colocar o vinagrete Essa aqui é a nevada É o 15 para o fim, a da quebrada Tá ligado, mano, que eu venho mano, que eu quero adiar disciplina Zum, 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 vejo o furacão, Catrina Humildade não tem progresso Pelo visto a humildade diminui cada verso E ainda quer falar de mim Que tô lutando, pode pá, tá correndo Mano, eu só tô respondendo Você tá falando que é de progresso? Sem brincadeira Tá parecendo o Brasil, você só vê isso na bandeira Então, para com isso na prática Porque é inteligente, você não pega isso na prática Eu faço na prática, você é o prego Sabe que eu faço o bagulho que eu carrego Porque isso aqui eu me entrego Se você não viu progresso na cultura É porque você tá certo Porque aqui eu tô no hip-hop Cabelo do sabotage A postura é do Nog Aê, você tá ligado? Vou mandando a cena Você tá ligado, truta? Vou mandando no dilema Aê, porque eu levo até o fim Sabotagem, mas não é que é um bom lugar É pra você ganhar de mim Você tá ligado Aê, porque eu não sei cega Você vai ver que é um cara fraco E não tá pronto pra briga Porque você sabe que é freestyle em balo E é que a postura é de novo, eu te mato Então você é o Lucas Carlos Se tu é o Lucas Carlos Você agora vai tomar Uma cirua de improvisação Um bom lugar se constrói com humildade Não vai falar que tá em casa Isso não é saga cidade Não é nem a rivalidade Xenofobia não se cria Nem lá na minha cidade Pega o visão É assim que eu vou fazendo É isso que é sessão Você sabe, eu tô evoluindo Você tá em casa, eu te mato Igual filva negra Enquanto você tá dormindo Meia meia na canela E você não manda meia rima E quer viver do lado Mas aqui você tá fudido Você tá ligado, tio? Que nessa você fica perdido Meia rima Meia, meia, meia Você não ganha meu praça Nem fazer pato com o capeta Eu te derrubo no chão Não, tio, olha só Sem desmerecer Mas sua mãe vai fazer um pacto Pra não ter outro filho Igual você E chega na batalha E ainda passa de otário Cala a boca Já que você é escroto Depois de uma porra dessa Sou a favor de legalizar a boca Nada a ver Melhor do que sou eu Não é você Pode ser Não pensei Pode ser O Joezinho Mas tá ligado Que aqui eu não rimo Sozinho Não rima sozinho Pode pá Parece coisa principal Dos outros Você tem o seu Pra usar Ai, ai Falando meu pai Se para a batalha do tanque Eu o trazer Sem te enxergar Ele ainda vai matar você Porque Até meu pai cego rima mais que você Porque mano Você nem manda se eu perceber Ele rima mais e tu é um sequela Teu pai não anda melhor que você Até cantando baile de favela Quer desafiar? Não tô entendendo O Joezinho fazendo medo É só teu pai que não tá vendo Seu irmão não, você fica quieto Por isso que eu te mato agora Eu não perdia eleto Você fala da bagala mano Você é sequela Achei que você engasgou Você tava pagando Quete pra ela Quer desafiar? Não tô entendendo Meu pai não pegou Eu não tô com a bunda Eu tô com a bunda mexendo Porra, eu errei no pô Tá tranquilo Mas agora você aqui é vista Vai lá voar giro Puta, que a bunda mexendo Vê ser patuloso Caralho, MC shows Famoso, bubu puloso Vem na cena do rap Eu não chego em ti Meu legado Sorte que não tem lei Sabe por que seu retardado Se escutassem seu rap Rap não seria legalizado Então parceiro, entende Pega tuas malas e vaza Não seria legalizado Porque eu não falo as paradas Da TV da tua casa Tempo sem ter Agora tu fica triste Não seria legalizado Porque o rap fala Do crime que existe O crime que existe É o treta Que teve é da minha casa Eu desliguei E fui escrever as minhas letras Eu tô te agregando Cê tá ligado Agora eu te demonstro O meu som Não vou abaixar a cabeça Porque eu sou guerreiro Mostro pra você Que te bato o segundo e o terceiro Cala a boca Vê M.O. na minha frente Tão fodido Vem falar de amigo Marca o vídeo Só pra ter escrito Então parceiro Quem traz quem desce A parada é a situação Não trouxe vários amigos Eu trouxe dois irmão Essa é a sessão pra ver Eu ganho a de você E falando Hoje é o dia que o B.O. vai perder Então entende que o bagulho é óbvio Vai se acostumando Que aqui não é a panela do relógio Vai pagar de paco Esse é a mental de enfermeiro? Vacilão E você com a camisa da tacadão? Não dá Esse era o instrutor E eu te matava Essa minha rima Com certeza sou realista Aê Vini Para com rima Varejista Nem vou falar mais nada Porque a copa eu juro Faço a minha rima Tô tranquilo e tô seguro Cala a boca Que eu faço um free Uniforme de enfermeiro Porque esse é Dr. Dream Aê Preço atenção E eu faço um free Com certeza Não dá E eu faço um free Com certeza E os dois Mc pra mim tá disperso Mr. Bean Pode falar Na rima eu vou além Eu expondo sua cabeça Eu sou o Mr. Biladene Caralho Você não tá de anjo jamais É porque a mão você sabe Tu tá sendo sobressai Na moral Não é o Mr. Biladene Fazendo um freestyle Agora você não vai além Você é o Biladene Eu vou improvisar Eu ganho desse cara É bololo Aê mano não finge Que rima inovadora Só que o Leozio mandou em 2015 Aê 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 Eu sou privete Depois não vem meter essa pra mim Que você chora até na internet Pera Eu ganhei roupa da truta Você tá ligado Quer ser a disputa Cheguei em casa Tinha mensagem do cante Você quer ser a minha dupla Aê 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 Para de se zoar, se tá achando que a vida é um par de dimensões Isso não é desculpa pra pintar quando o bug inventou Venha a estuda e fazia grandes composições Muita rima na hora, mano Se você gostou desse vídeo com o top 8 das rimas insanas Aqui é o seu lugar porque amanhã tem mais vídeo E aqui a gente lança vídeo todo dia pra você Já vamos acessar a nossa lista dos salvos aqui Com certeza que é uma hora que a galera espera bastante E é o seguinte A gente tá aqui pra fazer ferver o bagulho Por isso que primeiro de tudo o salve é do Lee Edson Júlio Você tá achando que é fácil? É que ninguém me engana Por isso que depois dele o salve é logo pra Ana Júlia Santana Demorou é isso mesmo porque quem é, é E quem não é nunca vai sentir na pele E depois da Ana o salve é da Priscila Kelly Então muito obrigada aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Muito obrigado pela presença de vocês Até o próximo vídeo, é nóis!